Um aplauso para ele, vá, venha cá, venha cá, venha cá, uuuh, uuuh, ganhou, vem. Isso já comeu, pá, não tenha bem visto. Nossa! Ora bem, como nós estávamos a dizer, elas não são venenosas, elas só matam-me por estrangulamento. Portanto, o máximo que vai acontecer aqui agora é ele ficar durante 4 ou 5 segundos sem respirar. E se acontecer alguma coisa, nós temos que ir lá abaixo ao SOS. Nossa! Com petijas de oxigênio. Agarra o bicho, agarra o bicho. Anda cá aqui, tu, pá. Vai que ela está nervosa. Agarra aí. Um, dois, três, não aperte se o bicho não aperta-te a ti. Um aplauso aí para eles. Muito bem. Olha o pinto. Obrigado pela participação. Agora, pessoal.